Olá, Teatro e Música estão entre os destaques do programa de hoje. Aqui no estúdio tem um bate-papo com a equipe da peça Cachorro Morto, da Companhia Iato de São Paulo. Na música recebemos Calcaram e Grupo A Deriva. Eles realizam hoje o lançamento do novo disco com espetáculo no Teatro São Pedro. E hoje tem também o show de uma das novas vozes da MPB. A cantora baiana Mariene de Castro se apresenta no Bar Opinião com repertório dedicado a Clara Nunes. E o repórter João Vicente Ribas conversou com ela. Mas então, tem um teatro de queira fazer isso que a gente conseguiria se arreglar. E nós também estamos no rato de queira Cachorro, da Companhia Iato de São Pedro, você pode ter de ouro com quem já vai dar o vermelho. E eu tenho um treinado aqui que vai dar mais gostar de conseguir. Que vai estar no dia Wкра se perguntando o que ele c tem mais gostado. Mas agora eu digo que a gente não vai falar com a gente que tem que falar. Obrigado. 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 Agora que os atores Tiago Amaral e Aline Filó, como eles, integram o elenco da festa que surgiu a partir de que vontade, falar de que tema. Eu acho que o assunto do tema, né, autismo, ele surgiu dentro de uma necessidade que a companhia tinha, os integrantes da companhia tinham de lidar com esse assunto das diferenças, esses hiatos, como o próprio nome da companhia traz, né, esses hiatos de comunicação, mundo externo, mundo interior, mais do que tratar dessa questão do autismo, né? Era um pretexto, né, para falar essas dificuldades. Do que é uma necessidade especial ou não, do que é ser normal ou não, de um comportamento normal ou não. Eu acho que o autismo veio como um pretexto para a gente poder tratar desses assuntos. E acho que é uma tônica da companhia mesmo. Os outros espetáculos também trazem esse assunto à tona. A questão da comunicação também, né? O que eu falo e o que você está entendendo do que eu falo, né, ou do que eu sinto e do que eu consigo expressar. Então, existe uma lacuna nisso. E a gente pegou esse exemplo dessa síndrome, que é um grau do autismo, é a síndrome de Asperger. Que as pessoas, geralmente, né, as pessoas têm um grau intelectual muito elevado e estão fechadas nesse seu mundo interno e uma dificuldade de comunicar, de expressar, do contato, dificuldade da relação. De lidar com emoções. De lidar com as emoções. E de que maneira, então, é apresentado esse tema no palco? Vocês, todos vocês, interpretam o mesmo personagem, né? Sim. Que seria esse personagem que tem o autismo mesmo. É, o protagonista, ele é dividido entre os cinco atores. Sim. Até para multiplicar esse prisma, assim, para não ficar fechado e determinar. Porque também a gente não queria copiar o comportamento de um autista. A gente se perguntou, e se nós fôssemos autistas? Onde está o autista em mim, assim, né? Onde o Tiago tem essa parcela disso? Nos estudos que a gente fez, nessas ONGs e tal. E existe um livro base, que é O Estranho Caso do Cachorro Morto. É um livro em inglês. Que ele é o norte dessa nossa dramaturgia. Então, e que conta a história dessa criança que descobre que o cachorro da vizinha tinha sido assassinado. Ele resolve investigar. Esse é o mote. É o mote. É. E aí a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre essa deficiência, nada. A gente fala sobre como é essa pessoa. É uma trajetória dessa criança, é uma trajetória do herói, assim, se a gente for pensar. Que aos olhos dos outros são consideradas pessoas diferentes, especiais, com necessidades especiais. E a gente tenta mergulhar um pouco nesse olhar, né? Como é que é olhar o mundo dentro disso, né? Como é que seria olhar isso? Olhar o mundo e viver e ter que se relacionar e ter que resolver um caso de um assassinato, de um cachorro. E a dificuldade também, por exemplo, a gente trata... O drama está na relação dos pais com isso, assim, não é como lidar. Então, não tem paciência, às vezes. Então, a gente coloca isso também, às vezes, de maneira até cruel, porque é um pouco do que a gente viveu, assim. Essa inabilidade que a gente tem de lidar com essas questões. O espetáculo foi catástrofe desde quanto? Aqui em Porto Alegre, a gente estreou ontem. Tem mais uma apresentação hoje. Mas ele nasceu em 2008, esse espetáculo, e a gente se juntou, a gente resolveu fazer esse espetáculo depois que formou o grupo, né? A Companhia de Hato, depois desse trabalho. E, desde então, é o espetáculo que a gente mais apresenta. Sim, desde 2008. Nós estamos com quantos espetáculos no repertório hoje? A gente está com quatro espetáculos e iniciando o nosso quinto projeto. É o mais recente, a gente chama Ficção. Nasceu, assim, ano passado, em outubro. A gente está começando a viajar agora com ele. Legal. Obrigada pela participação de vocês aqui, Tiago, Aline. Obrigada. Então, hoje tem mais uma apresentação, às 8 horas da noite, da peça Cachorro Morto, lá no Teatro do Museu do Trabalho, na Rua dos Andradas, número 230. A gente agora faz um breve intervalo e, no próximo bloco, confira as dicas da agenda. E aqui no estúdio tem música ao vivo, com Calcarã e Grupo Aderiva. O Estação Cultura está de volta e agora vamos direto para as dicas da nossa agenda. E esse é o que você conhece que os outros de boxe, nos tivéssemos, mais o que você vê é que é um pato de riqueza. A gente está entendendo isso, que nós temos de novo ato e ofrecer a chairo questão. A gente está entendendo assim, a partir doause, E, no meio, que o que eu estou comentando, é um ato de riqueza muito melhor que os outros de bolo de galo, a gente está todo em um grande frio. A gente está sinto, que tá a parte de riqueza, a gente está começando a vir ver um ato de campo. A gente está entendendo, sabe, assistindo,radando, a gente está entendendo, está se fazendo, meda, O que é o que é o que é o que é? Esse é o meio da condição do mundo que entrega a programação de conta fora da direcção. Poder são os fundos para inventores e inventores que a voz é de águila, e o ideal é que a vida é bom, é o único que você está. O inglês é o que você quer dizer. 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL